Oi pessoal, Rebeca Bione e hoje temos mais uma dica de café da manhã pra você. Pega um pote que você tiver na sua casa de preferência de vidro e que tenha tampa pra essa receita porque você vai guardar ela na geladeira. Vamos colocar duas colheres de sopa de semente de chia. Duas colheres de sopa de flocos de aveia. Agora vai 200ml de leite de coco concentrado. Agora só mexer e tá prontinho. Você vai tampar, guardar na geladeira de 20 minutos a 1 hora. Se você quiser, você também pode adicionar um adoçante ou mel que você tiver na sua casa. Viu como essa receita foi fácil de fazer? Às vezes na vida a gente complica muitas coisas. Então entrega na mão de Deus e confia nele. Acabei de tirar o meu da geladeira, adicionei algumas frutas e agora granola. E não esquece de tirar uma foto e mandar pra mim no Instagram. Não esquece também de dar um like e compartilhar esse vídeo. Deus abençoe! Tchau! 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 Tchau!